E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Valenteziano, aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Avatar, mano Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você seja novo, fechou? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o episódio passado aqui da nossa série de Avatar Meio que foi aonde a gente começou o campeonato de dobradores, né? E simplesmente a primeira batalha foi meio que o dobrador de fogo versus o dobrador de raio, né? E no caso, pra você que quer saber quem ganhou, vai ter que assistir o vídeo lá Então assiste lá que tem um vídeo daorão, maneirão, mano Mano, tenho certeza que vocês vão curtir demais Então assiste lá que vai ser zica do rolê, entendeu? Mas hoje estamos aqui com mais uma batalha, né? No caso a gente já sabe quem que vai ser os caras que vai batalhar, né? Os dobradores, no caso, os elementos que vão batalhar hoje, né? Mas antes de qualquer coisa, hoje eu estou aqui com o meu amigo Kikzão Que já se formalizou ali, ó E aí, Kik? Tô cuidando das minhas crias aqui Rapaziada, é o seguinte, ó Pra quem tem muita dúvida, o Kik dançando é desse jeito aqui, ó Quer ver? Eu mostrei o episódio passado, mas pra quem tem dúvida de saber como que o Kik dançando Olha lá, ele com a orelhinha dele ali, ó Mano, é igualzinho, mano, o tamanho da orelha, véi Meu Deus do céu, tudo bem Deixa eu tirar aqui a musiquinha Ah, qual foi? Deixa eu tirar a musiquinha aqui, ó Vem, Kik Ah, eu não consigo colocar nome Vem, Kik, pode vir Qual? Boa, Kikzão Boa, boa Seguinte, Kik, olha Não, brincadeira Deixa eu fechar ele aqui Kikzão, você não estava nesse episódio, né, mano? A gente conseguiu pegar Lemuris Que, olha que da hora, ele ficando aqui na minha coisa aqui, ó Em cima aqui do meu ombrinho, ó Ó, ó, ó Só na Ombrinho, 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 ombrinho Se liga Não, você não vai trocar o nome dele, não Filha da mãe, véi, trocou, mano Bom, eu concordo que parece o Kik, mas lindo aí já é outra coisa, né? Seguinte, Kikzão Hoje a gente, como eu estava falando, a gente vai fazer mais uma batalha aqui pra gente, né? Pra gente ficar zica do rolê pra ver quem que é o mais forte, né? No caso, a gente vai fazer a batalha hoje de terra versus água Então vai ser dobrador de terra versus dobrador de água Eu quero saber, assim, qual você quer usar? Ó, como eu sou verde e você é azul, eu vou ficar com terra e você vai ficar com água aí, ó Pode ser, fechou, fechou Combina, combina Fechou, fechou Só que aí que tá, Kikzão É... no caso da água, eu vou poder utilizar o poder do gelo também Porque senão a gente não vai usar o gelo na parada, né? Porque não tem como fazer dobrador de gelo versus outros Porque o gelo ele só protege, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou... eu acho que eu não vou usar muito não, no caso, né? Tá, mas é o seguinte, gente, olha Outra coisa também, Kikzão Quem é você? Ah, tá É que você tem que tirar todas essas coisas que estão com você aí, ó Por exemplo, vai ter que tirar essa luvinha aí também A asinha também não vai poder utilizar Você tá vendo? O que? Ah, tá vendo a luvinha, que droga Lógico, o cara já queria roubar, mano Meu Deus do céu, velho Olha esse kik, mano Olha esse kik, velho Tá Pronto, tirei, tirei Fechou, fechou, fechou Ó, outra coisa também Eu quero saber a seguinte coisa Você tá em qual level de cada coisa? Tipo, de cada poder? Então, de terra eu acho que eu tô no 1, mano Eu tô tudo no 1 Tudo no 1? Tudo no 1 De terra eu tô no 1 Nossa, então você vai ter que dar uma upadinha, ó Achei o kikzão Não, tranquilo Eu tenho uns bergaminhos aqui muito loucos aqui pra tá upando Tá, é porque é o seguinte Você tá em qual? Eu tô... eu tenho... eu tenho poder meu que tá no level 2, por exemplo, ó O meu arco aqui, ó Ele tá level 2, tá ligado? Que é um que vai te dar dano É o 2 Então você tinha que deixar ele level 2 também Tá, é... as outras coisas é... Forever, tá ligado? Isso aqui só usa pra correr e tudo mais Aliás, eu posso ter upar isso aqui já pro último Mas isso aqui é só pra correr Então não vai dar dano no kikzão Então não importa, né? Tá, deixa eu ver aqui, ó Tem um pequeno problema O quê? Nem se eu quisesse upar consigo Porque eu não uso muito terra Como assim? Ah, você não consegue? Eu não uso terra muito Tá, tudo bem, então Eu já escolhi aqui meus poderes Kikzão, seguinte Como eu falei que vai poder utilizar os poderes aqui de gelo Eu vou te emprestar, então, o meu talismã aqui, ó Pra você utilizar o poder de terra também, entendeu? Como que eu uso? Justo É só você deixar no inventário É só você deixar no inventário Tá, tranquilo Tá aqui no inventário Agora clica com o botão direito assim no chão Dá um tapa Ai! Calma, mas não é pra usar agora não Calma Filha da mãe Calma aí Que top Cara pilantra, velho Cara pilantra Tá, deixa eu selecionar aqui o gelo aqui agora, gente Como eu falei, pra gente conseguir utilizar os poderes de gelo Eu acho que eu vou usar esse aqui do gelo, ó Eu acho que eu vou usar Esse aqui junto, certo? E esse aqui eu vou colocar no G Fechou Aí eu vou Não, não Vou colocar no F Que eu acho que eu consigo controlar mais fácil no F Aí eu uso os poderes aqui e tudo mais E de vez em quando eu aperto o F aqui Pra mim tá usando o poder de gelo, né? Que é a minha defesa Tudo bem, Kikzão Eu já tô preparado aqui Já selecionei tudo que eu quero, mano Lembrando Fechou, então Não vale comer, tá ligado? E não vale armadura Não vale nada do tipo que vai ajudar, entendeu? Tá, mas, ó Como que eu uso aquele poderzão lá De aparecer meio que uma ilha? Ah, essa você vai ficar segurando Tenta aí, tenta aí Uhul Foi? Foi, foi, foi Então ainda tem que dar um cacete no C Fechou, fechou Eu tava pegando simplesmente a aguinha pra mim Porque eu vou precisar de água, né? Querendo ou não Ó, e o lugar que a gente vai lutar, Kiki É lá na aldeia da água, mano Que foi a última batalha também que a gente fez, mano E lá é um lugar zica bonzão pra meio que lutar, entendeu? Então, deixa eu teleportar pra lá Pode me dar o teleporte aqui se você quiser Porque a gente já faz a batalha correndo, ó Aliás, você tem comida aí, mano? Porque eu acho que eu vou ficar com fome no rolê Não vai poder comer na batalha, mas... Eu tenho Voando, tá ligado? Voando da fome Ai, calmei, calmei que o negócio... Ai, foi, 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 foi Tá, vambora agora Agora a gente já tem que achar o lado que era Se eu não me engano, era pra cá, ó Aí, ó É pra cá, ó É pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Onde eu tô indo aqui, ó Ih, rapaz, eu lembro Pô, tá atirando Tá atirando, Kikizão? O pai aqui é... Dá aula, filho O pai dá aula Ó, a gente lutou o episódio passado aqui, ó Cadê o pingo? Tá aqui em cima Olha aí o pingozão, hein? Pingozão bolado Tô chegando Tá, já tô com meus poderes selecionados aqui, hein, Kiki Tá, eu já tô com a minha máquina mortífera aqui Então vai O cara vai lutar assim comigo Vai Vai pro outro lado lá E eu vou deixar você dar início na batalha Pode ser? Fechou Nossa Tem um pequeno problema Bate só na mão, viu? E nos poderes Aqui não pum, pô O quê? Ah, é verdade, Kiki Nossa, pera aí Quase que eu roubo, hein? Quase que eu roubo Vamos fazer o seguinte Viu, galerinha? Ele me levou pra armadilha dele Viu? Ele me levou pra armadilha Vamos fazer o seguinte, ó A gente pode vir, então Caraca, onde tem água aí? Acho que aqui tem água e tem terra Deixa eu ver Ai, calma aí Nossa, de verdade Ainda bem que você olhou isso aí antes, hein? É, porque eu falei Nossa, ferrou, então Vou ser massacrado aqui Calma aí, calma aí Era tudo calculado Sabia de spawn Já tava trazendo pra armadilha dele Esse cara Olha esse cara Na real que não Porque ali Ali era o único lugar Que tava desbugado Meio no episódio passado Porque A gente foi lutar E o poder do raio Ele laga muito Pra você ter ideia Eu quase ferrei meu PC E o Stan quase ferrou dele Entendeu? Tá, já achou o lugar aqui, ó Bacana pra gente lutar Pode vir, pode vir, pode vir Uhul Tô voando com o Pingo Pode dar teleporte aí, ó Aqui vai ter terra Pra ele usar Tá ligado, gente? E vai ter água Pra eu me usar também Então Tá, vou tirar a asinha aqui Casinha no vale também Vou pegar aqui um pouquinho de água Tá dando pra usar certinho? Vê aqui, ó Vê se na areia dá Areia, areia Hum, fechou, fechou Caraca, o cara já me deu dano pra caramba, velho Meu Deus do céu Esse aqui vai ser preocupante Dá muito dano? Dá dano pra caramba Vai Três Dois Um E Valendo, Kikizão Só bora Só bora O cara já tá jogando vários aqui Lembra que você tem proteção, né? Dá Pega Calma Calma, calma, calma Que o pai aqui é zika no no poder, filho O pai é zika Lembrando, melhor de três também, tá? Tá Ué, que eu não sei se dá dano pra caramba Esse poder aqui, velho Pegar água, pegar água, pegar água Filha da mãe, velho Ele tá defendendo Toma Não Calma, calma, calma Essa batalha aqui tá sendo zika Essa batalha aqui tá sendo zika Vem cá, Kikizito Vem Vem, vem pra batalha Tranquila Uh, tá chovendo Ferrou Sabe que eu consigo tirar a água do céu? Ai, caraca, velho É muito difícil de acertar, mano Pera aí Eu vou ter que configurar uma parada aqui Eu vou ter que configurar uma parada aqui Aguenta, aguenta, aguenta Deixa eu tirar aqui, ó Aí Agora sim, malaco Toma Acertei Ai, meu Deus Toma O Kik, ó Kik Ah, o Kik rola, velho Não dá pra lutar com o Kik, velho O quê? Não, ninguém falou que ninguém falou que não podia Caraca, eu falei que não podia nada de asa Nada de armadura Aliás, tira asa Tira asa Tira asa Cara, pilantra, mano Pilantrão, mano Ah, qual foi? Ah, mentira que não pegou Esse é Mano Topei, velho Parece um jato, mano Ganhei a primeira, mano Ganhar por ser o seu Deixei você escolher os poderes ainda Pra não falar que eu roubei, hein Meu Deus do céu, mano Beleza 1 a 0 Aqui pro dobrador Meio que de água, né O dobradorzito De água Está ganhando de 1 a 0 Do dobrador de terra, velho Kikzão Seguinte Bora lá Mais um Lembrando Você pode a qualquer momento Falar já Porque já que eu ganhei a primeira aqui Então você pode Falar já aí Pra não falar que eu estou roubando Vai Só Demorou 3, 2, 1 E E não Ó, e Já Cara, joga e depois fala já, velho Cara, filantrão, mano Calma aí que eu não estou te enxergando aqui, rapaz Estou meio ruim do zóio Mano, eu acho que se eu for pra cima de você Eu ganho, mano Nossa Ah, filha da mãe, velho Você que se jogou pra longe Toma Acertei bem no chifre Acertei bem no chifre O ruim é que você se camufla nesse mato, velho Kikzão, já foi melhor aí, Kikzão Já foi melhor aí, Kikzão Cara, não me deu um dano até agora, velho Mano, que nem minha barreira Ah, mano, é muito apete Já foi melhor aí, Kikzão Ah, mano Esse aqui, a água arrebentou, velho Arrebentou, mano Kikzão, Kikzão, é melhor de três Tá ligado que eu já ganhei, né Mas, assim Caraca, eu tô invicto ainda, maluco Tô invicto Mas, assim Se você quiser tirar um três Fazer mais uma batalha Porque, às vezes, você consegue fazer dois a um Entendeu? Quer tentar? Vai, bora Tranquilo, gente Voltamos aqui Tive que dar uma pausa aqui Porque passou um cara estourando Com o sonho que quase arrebentou A janela da minha casa Mas tudo bem Mentira É a baladinha que tá tendo na cadeira Gente, seguinte, ó Comenta aqui embaixo Quem que vocês estavam torcendo Se era pra mim Ou se era pro Kik, né Lembrando Não vale falar, tipo Que você tá torcendo pra mim Porque eu já ganhei Mas, sim Pra quem você realmente tava torcendo Antes de eu falar essa parada aqui Entendeu? Se era a terra Ou se era a água Mas, Kikzão Vai Pode dar largada aí Que eu já tô vendo Que você tá meio que jogando Poder de mim aqui Então, é o que você quiser aí Oh Nem falei já Já Foi sem querer Foi sem querer Que eu joguei esse poder Tá Eu vou tentar ficar até um pouquinho Pra cá agora Tentar usar meu canhão de água Tudo mais Ah, esse canhão é muito OP, velho Esse canhão é muito OP Acertou Eu vou comer uma carne Eu vou comer uma carne Porque você já tinha arrancado dano comigo lá da água Então vai Sai O Kik não sabe usar o poder dele Não dá tempo, velho Que tenta vir, sei lá Ah, eu matei Caraca, mano O canhão de água te deu muito dano, mano Caraca, arregaceio O que que sou, mano? Você tem o poder d'água aí, Kiki? Eu tenho Eu acho que não tenho todos Tá, mas você tem pelo menos o que eu tô usando, né? O jato eu acho que eu tenho Tá, então eu vou fazer o seguinte A água ganhou Mas eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar ganhar com o poder da terra também Lembrando Foi o que que escolheu, hein, mano Não fui eu que escolhi, não Joga aí pra mim o meu pergaminho aí, ó Vou te jogar esse pergaminho aqui também Esse pergaminho, não É... Essa paradinha aqui Se você quiser, você usa Se não Pera aí, filho da mãe Se não É só pra... Só pra começar na... Na vantagem aqui, sabe? Aham Então você já tá roubando É isso que você quis dizer Não, eu quis dizer Que eu quero começar na vantagem Não que eu tô roubando Ó, pera aí, então Nossa, eu nem usei minha proteção, velho Pra você ter ideia aqui Calma aí Ó, eu tô tirando todos os poderes aqui De água Pra não dar conflito Deixa eu ver Eu vou precisar tirar O canhão também Que eu tinha selecionado E eu acho que eu deixei isso aqui também É, foi Porque isso aqui me dava vida Tá, então é o seguinte É... Eu vou selecionar aqui, ó O poder de terra Né, vou colocar aqui, ó O R Vou colocar o R Mano, o R é o poder mais fácil de se usar, velho R Nossa, o meu... Meu poder de terra tá tudo num, Kiki Se você perder pra mim, velho Pelo amor de Deus Vai Três Dois Um E valendo Kiki Vambora Calma É É Calma É fácil, né É fácil, né Calma Ai meu Deus Acabou a... Ô rapaz, costinha não vale aí Caraca, velho Toda hora fica vindo coisa pro meu inventário, irmão Aí eu não consigo usar o meu poder Calma Ah, tá atirando, viu O pai conhece também, ó Calma, 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 calma Caraca O que que... Nossa, eu fui muito longe, velho Fui muito longe, fui muito longe Eu me dei dano, mano Eu me dei dano Calma Ai, Matinho, filho da mãe Não Filho da mãe Filho da mãe O que que eu sou? Tá errando o poderzinho aí? Nossa, eu buguei, velho Eu buguei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, mano Não Calma, calma Eu tô bugando, mano No bloco Isso é desculpa, isso é choro? Não, não, não Não é choro, não é choro Ai, ai, ai Caraca, usou o poder da terra difícil pra caramba Mano, eu durei muito mais com o Kik, hein Durou A segunda, né A segunda Calma Ah, mano Ah Ah E aí, gente Comenta aqui o que que vocês acham E aí, Kik, velho E aí, Kik, zão É choro ou não é choro, galera Quando o cara sabe usar aqui as habilidades dele, ó Kik, zão Me respeita, mano Você mesmo usando esse furo de gelo aí, ó Que é o pelão pra caramba Além dele me deixar preso Ele me dá dano, tá ligado? O Kik, ele não conseguiu ganhar de mim, velho Meu Deus do céu, Kik Ó, esse jato aqui é uma merda E aí, Kik, zão É choro Olha o que que eu usava Usava resistência e tudo mais Mano, o pai manja, tá ligado? O pai manja do poder, ó Eu nem usei aquele poder que demora três dias pra carregar, ó Você tá ligado que se eu acertar um desse aqui É, mas dava pra me tancar Era só... Era só eu usar resistência e tudo mais E deixar aqui, ó Na hora que você passasse, eu tum Um desse aqui te matava, tá ligado? O pai conhece, mano O pai conhece aqui Mas, gente Seguinte, ó Eu consegui ganhar O desano tanto a terra Contra o elemento que foi escolhido pra mim Na batalha aqui Que foi a água, né? Então, se você gostou desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve aqui no canal, tá? Um forte abraço E é nóis, gente Falou E tchau